A imagem peregrina embarcou para os Estados Unidos no dia 15, um voo que contou com muitos brasileiros residentes naquele país. A passageira ilustre foi anunciada no sistema de som da aeronave e uma prece foi realizada ali, entoando por cânticos católicos, representados da Arquidiocese de Belém, acompanhando a imagem, entre eles o padre Cavalcante, Augusto César Almeida, Vasconcelos e Antônio Salami, na diretoria do Sírio. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a mesma utilizada nas procissões no período mariano no estado do Pará, está em Miami, nos Estados Unidos da América, e será conduzida em uma berlinda, numa breve procissão, simbolizando o primeiro sírio realizado naquele país. Foi neste domingo, dia 19 de novembro, na Igreja Santa Catarina de Siena. O tema rema da festividade é fé e oração com Maria ultrapassando fronteiras. A ideia é percorrer todo o espaço da propriedade da igreja e retornar para o templo. Naquela região, as autoridades públicas não costumam liberar as ruas para esse tipo de manifestação, sequer para protestos. São esperados pelo menos 300 pessoas brasileiras residentes naquela região há quase 30 anos. A professora Ângela Bezerra, ex-primeira-dama de Marabá, foi uma das entusiastas da realização do Sírio e considera o momento histórico. Ela estava no voo do dia 15, que levou a imagem peregrina de Belém a Miami.